Oi, é que aqui nós fuma um, putaria rola fino Novinha bate, bundu, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto, é disso que eu me entanto E o famoso Degusta forte, bebida, cavalo branco E lá no final do ano é que voada com as perversas